Olá, tudo bem? O Campus Centro Histórico abriu o seletivo para uma especialização em arte, mídia e educação. Estão sendo ofertadas 60 vagas e as aulas vão ocorrer no campus, às sextas e sábados. As inscrições vão de 11 a 18 de fevereiro no site. E o IFM está oferecendo auxílio financeiro para alunos e servidores participarem de eventos científicos internacionais. As propostas devem ser encaminhadas pelo SUAP. O cronograma das inscrições está disponível na página de editais do site. E olha que bacana! Alunos do Campus Açailândia estudaram o uso do caroço do açaí como fonte de energia na produção de tijolos. O resíduo se mostrou 20% mais eficiente que a lenha normalmente utilizada nos fornos das olarias. Isso pode tornar a fabricação mais barata e sustentável, dando uma destinação útil ao caroço descartável nas feiras e mercados. Para outras notícias, acesse nosso portal e as redes sociais. Até mais!